Sou Joseisa de Itabaiana, Sergipe, eu tenho uma irmã que ela tem o CA, então ela não estava conseguindo fazer o tratamento em Sergipe, precisaria partir para outra cidade. E durante o programa eu pedia a São José que providenciar, e todos os dias, quando eu ia para o meu trabalho, eu ia o caminho todo, São José, providenciar, não deixa que ela vá fazer esse tratamento fora daqui. E na véspera da gente viajar, nós fomos encaminhados para um médico, e o médico conseguiu a vaga para ela fazer em Sergipe. Então, graça alcançada, graça testemunhada. Legenda Adriana Zanotto